4 milhões de finlandeses votam este domingo em eleições legislativas. O resultado do escrutínio é guardado com expectativa nas capitais europeias e, sobretudo, em Portugal, pelo ascendente da extrema-direita no espectro político da Finlândia. A formação Verdadeiros Finlandeses, liderada por Timu Saini, pode quadriplicar os resultados de 2007, podendo alcançar 15% dos votos. Esta força política opõe-se à concessão de ajuda financeira europeia e ameaça bloquear o plano de resgate a Portugal. Mas, segundo as sondagens, a coligação nacional do atual Ministro das Finanças, Yirke Katainen, é a grande favorita com 21% das intenções de voto. Com este resultado, será preciso uma coligação com os social-democratas ou com o Partido do Centro, ambos cotados com 18% das intenções de voto. Os analistas acreditam que, se é difícil a extrema-direita chegar ao poder, é possível, no entanto, que a Finlândia se torne conservadora na próxima legislatura.